Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanius Sayajin aqui, mano. Olha aí, rapaz, estamos saindo do universo de Mortal Kombat e vindo aqui para o universo de Dragon Ball com o Alanius Shisung se transformando em quem? Kakaroto! Meu Deus do céu, deixou todo mundo surdo agora. Tá condizente com o filme, né, gente? O Dragon Ball Super Broly, então tá legal. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui pra poder falar de Dragon Ball, como nós comentamos na aba Comunidade há algum tempo com vocês aí, nos vídeos que a gente fez aí do nosso recado também, que a gente traria alguns temas diferentes, principalmente Dragon Ball, que a gente gosta muito. E nós vamos aqui, cara, levantar uma questão com relação ao filme, Dragon Ball Super Broly, falando justamente do personagem que se tornou canônico aí, cara, na franquia. E a gente vai especular aqui de que forma a gente acha que o Broly vai aparecer daqui pra frente, porque como ele agora está no universo canônico, eles devem aproveitá-lo e trazer ele em alguns momentos específicos que a gente vai levantar aqui daqui a pouquinho. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir pra você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius Broly. Eleve os seus poderes ensaiadinho até o máximo aí, fique louco e comece falando aí, rapaz, sobre o que vamos comentar aqui desse personagem que todo mundo gosta, cara. Pelo menos eu acho que todo mundo gosta, né? A gente vai começar a discutir aqui uma ideia que tem incomodado eu, Caio, já há um tempo. A gente assistiu aquele filme que foi maravilhíssimo, apesar de alguns erros que muita gente comenta. A ideia é, apareceu no filme, é personagem canônico, como ele deve ser inserido, como ele pode ser inserido, ele vai ser inserido, ele vai aparecer, quando vai aparecer, como vai aparecer. Cadê o Broly no Dragon Ball Super? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. É, e uma das coisas que o Alanio estava até conversando aqui antes de gravar o vídeo, e a gente chegou à conclusão junto, é que não tem como, cara, ele fazer parte do grupo do Goku ali, de forma integral, como, por exemplo, o Vegeta passou a ser depois de um tempo. O Vegeta começou vilão, aí ele foi se integrando ao grupo ali, ele sempre foi um cara que tá correndo atrás do Kakaroto, pra poder ter um nível de poder ali igual e até maior. E com o Broly, a gente sabe que isso não vai funcionar, porque ele já é mais poderoso do que os dois. E ele iria tirar muito o foco dos dois protagonistas que a gente gosta tanto, que é o Goku e o Vegeta, entendeu? Ainda mais que eles estão fazendo essa duplinha aí agora no Dragon Ball Super. Então, um dos pontos que nós já chegamos à conclusão aqui é, eles não vão utilizá-lo com muita frequência, né, Alanis? É, uma coisa que a gente comentou antes da gravar, a gente comentou muita coisa antes de gravar, tá, gente? Uma delas foi, olha só, Liga da Justiça, né? Os caras inseriram o Superman lá de uma maneira, que quando a gente vê o filme, a gente fala, pô, não precisava do resto, ele sozinho dava conta. E o Broly, ele por ser muito poderoso, quem não viu o filme vai levar um spoiler, desculpa, mas se não fosse a fusão, não tinha resolvido o problema, a gente percebe que o Broly, sozinho, é muito mais poderoso que todo mundo que apareceu, praticamente. Assim, os guerreiros da Terra, do Universo 7. A gente sabe que houve muita especulação aí, né, sobre o nível de poder dele em comparação com o do Jiren, lá do Torneio do Poder, até mesmo chegaram a compará-lo ao nível do Pills, mas isso aí a gente sabe que é meio complicado de fazer, né? Mas é bem por aí mesmo. E ele é mais forte que todos os guerreiros Z. Exatamente. E aí, a questão é, nesse nível de poder, a melhor aplicação seria inserir ele na equipe? Como o Kai já comentou, não, porque eles teriam que pegar todos os personagens e levar o nível deles pra um nível absurdo. Só que como o Broly já nasceu com um nível absurdo, ele vai estar sempre muito à frente. A gente sabe que o Broly não teve um treinamento ferrado lá com o pai, e mesmo assim ele conseguiu níveis astronômicos de poder, superando ali o Goku Super Saiyajin Blue. A ideia é, provavelmente o Broly, ele pode ser treinado pra se tornar ainda mais forte. O Goku, termina o filme, indo lá visitar ele e fala, vamos treinar aí, vamos ficar forte junto. Porque ele reconhece o tamanho do poder do Broly. Então, colocar um cara desse dentro da equipe, ou fazer ele aparecer toda hora, não vai ser legal. Vai ter muita coisa que vai acabar virando protagonismo do Goku, ou então protagonismo do Broly, porque o Broly vai acabar dividindo o espaço ali. Eu acho que inserir ele de uma forma recorrente é uma estratégia muito ruim, e eu entendo que a melhor forma de colocar ele é como pitadinhas de Iki, entendeu? Exatamente, cara, a gente tava conversando aqui, e o Alanios levantou esse exemplo, e pra mim foi perfeito, porque assim, se funcionar como funcionava com o Iki, no Cavaleiros do Zodíaco ali, a gente sabe muito bem que o Iki, ele era mais forte, ele chegava a poder ajudar a galera numa situação muito crítica, principalmente com o Shun, que acontecia muito. Então, eu imagino que o Broly apareceria para isso, em momentos bastante críticos mesmo, assim que Goku e Vegeta já tentaram de tudo, e o vilão ali ainda conseguiu sobrepujar os dois de alguma forma, eles não estivessem em condições de fazer fusão, não tivessem brinco, não tivessem nem energia para poder fazer os passos da outra fusão, ou então, em uma situação em que o Goku se teletransportaria, como o último recurso mesmo, lá para o planeta do Broly, já que ele sabe onde ele está, para poder pedir ajuda, cara, falar, ó Broly, é que a gente está precisando de você mesmo, tá foda, a gente não está aguentando, entendeu? Isso com o Vegeta já meio que fora de combate ali também, entendeu? Eu pensei em um outro detalhe também, que é o seguinte, a gente sabe que o nível de poder do Broly é zika, tipo, ninguém vai chegar lá tão cedo, como é que resolveria o problema de sempre que o Broly aparece, ele vence, né, o Broly é a tábua de salvação, tal, como é que a gente resolveria essa problemática, se caso isso acontecesse de forma recorrente, né, então, o Iki vem e salva a vida do Shun, né, então, o Broly vai vir sempre salvar a vida do Goku, tal, não é essa a ideia, mas se isso de repente começa a acontecer, aquilo que seria o ponto de quebra desse hábito, é o instinto superior, que o Goku já falou que aconteceu sem querer, então, quando o Goku, ele manifesta o instinto superior sem querer, ele fala, cara, pode acontecer a qualquer momento de novo, em uma situação de estresse, ou seja, deram a chave do protagonismo na mão dele, igual fizeram com o Seiya, e de repente, do nada, o cara vai ficar com o maior poder de todos ali, para salvar a pátria, quando que vai ser esse momento? Quando, por algum motivo, tiver uma ameaça muito grande, e ninguém conseguir dar conta, nem mesmo o Broly, caso ele esteja lutando do lado dos guerreiros E. Um outro ponto também, né, Alanios, é se aparecer mais de um vilão poderoso, porque normalmente é apenas um vilão poderoso pra caramba, que o Goku e o Vegeta tem que dar cabo ali, entendeu? Mas e se aparecer dois, até três vilões poderosos pra caramba? Vai ficar um 3x2? Não, aí o Goku pode sim, ir lá pedir a ajuda do Broly, Broly, a gente precisa igualar a situação aí, cara, bora lá ajudar a gente, entendeu? Essa eu acho que seria a situação ideal, pra poder inserir o Broly na história, entendeu? Eu penso que o Broly, ele pode ser inserido de duas formas, né? Uma é a que, como o Kaiu comentou, mais de um vilão, de repente o Goku vira e fala, Vegeta, é melhor a gente chamar o Broly e tal, Kakaroto, você é louco, não sei o que, Vegeta é a nossa única esperança, Kakaroto, você é um inseto, não, Vegeta, eu vou lá, foi, voltou com o Broly, comendo um frango lá, e vamos pro pau. Ou então, por alguma situação, uma grande ameaça surge, e essa ameaça, ela consegue chegar até o Broly. E, também, na pior das hipóteses, ou na melhor delas, né? Depende de que lado que você tá, o Frieza vai lá e dá uma de bonzinho, e consegue se redimir, ou então ele junta as esferas do dragão, e ou então, os caras fazem um milagre, que eles sempre conseguem fazer alguma coisa nesse sentido, e o Broly fica do lado do Frieza. Exatamente. Inclusive, é uma aspiração do Frieza, como a gente viu no final do filme, ele comenta que o Goku e o Vegeta, eles são uma dupla, e que ele gostaria de ter alguém com ele, pra poder formar uma dupla também, e que ele daria um tempo aí, e depois tentaria correr atrás do Broly, pra poder trazê-lo pro seu lado, entendeu? Embora eu ache essa, uma situação bem provável, tem as esferas do dragão aí, né? Que podem resolver essa situação facinho pro Frieza. E tem um detalhe, na hora que o Pargas morre, o Broly vê ele morto, ele não para pra se perguntar quem é que matou. O Frieza vir e fala, olha, Broly, seu pai morreu. E aí, pronto, tá ligado? Acabou. Ele só fica louco. Ele não fala, puta, foi você e tal. Ele começa batendo o que tá na frente, né? Tanto que a melhor cena do filme é a estratégia, ele vai pra cima dos caras, e os caras desviam, e ele pega o Frieza, tá ligado? E fica uma hora e meia tomando pancada do Broly. Fica uma hora e meia deitando o Frieza. É muito bom isso aí, cara. Melhor parte. Então, essas são as ideias que me ocorrem, de como o Broly pode ser aproveitado na história. Não vejo um bom aproveitamento dele, inserindo ele como um cara muito poderoso do jeito que ele é. Não faz sentido ele chegar lá e ficar presente o tempo inteiro. Uma outra hipótese que a gente comentou antes de gravar o vídeo também, é a possibilidade, pra mim, remota, de ter um segundo torneio do poder. Essa possibilidade de um segundo torneio do poder eu acho muito interessante, embora eu ache um pouco difícil, mas eu acho cabível, porque comentaram que existem outros universos, e aí, entendendo que os guerreiros vão estar todos em um nível mais elevado, pode ser que crie-se um torneio, e pode ser uma situação inesperada, onde, putz, vamos ver se o Broly participa com a gente, a situação é mais complicada ainda. Nessa briga, o Broly se descontrola, e acaba arrebentando o torneio, e aí muda o foco de novo. Aí os outros universos vão ter que parar o Broly, e por algum motivo, Goku e Vegeta não vão poder fazer fusão. Nossa, dá pra fazer tanta coisa se criar um torneio novo ali, mas eu não acho que essa seria a ideia mais provável também. Ok, realmente são diversas possibilidades que a gente tem pra poder pensar aí, e agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo aí agora, que também gosta de Dragon Ball como a gente gosta aqui, pra poder comentar aqui embaixo, o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou aqui, e se vocês concordam com algumas dessas teorias que a gente trouxe, se vocês têm algumas teorias um pouco diferentes, se vocês modificariam alguma dessas coisas que a gente comentou aqui, pra poder se adequar melhor a uma aparição do Broly aí, comentem aqui embaixo, esse é o primeiro vídeo que a gente faz aqui junto, comentando sobre Dragon Ball, espero que vocês tenham gostado da gente trazer esse assunto, desse formato, deem um feedback pra gente, se a gente deve continuar com isso, falando mais coisas sobre algum outro anime, por exemplo, que a gente gosta também. Exatamente, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos, vamos ficando por aqui, um beijo, gostou se dão uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, é? Fumos! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri